Como é que é pessoal? Hoje é dia de viagem, é o meu dia de regressar a Mafra, para mais um ano de trabalho, as feiras foram boas, foi pena acabar comigo meio engripado, mas faz parte, é melhor antes de começar a trabalhar do que quando estiver a trabalhar, vou tentar fazer um blogzinho para vocês da viagem e do meu regresso a Mafra, espero que gostem e fiquem aí desse lado. Bem pessoal, já estou em campanhar, vou para a linha 8 para apanhar o comboio, ainda faltam sensivelmente 30 minutos, por isso vou apanhar uma seca de coiralho, é verdade, vem aqui uma secazita, mas pronto, vamos regressar a Mafra para o trabalho. Tchau Pessoal, cheguei a Lisboa, estou à espera da minha boleia, vamos aguardar um bocadinho, estou na gara do Oriente, ali atrás de mim está o Vasco da Gama, vamos ver se não demora. Bem pessoal, quem me veio buscar foi este azeiteiro, conhecem, não é, o barbudozinho, bem fiquista de um reio, bem fiquista de um reio. Olha lá se queres ir a pé para cima. Não. Aham, então põe-te com merdas. Não, não que ainda é longe. Ah pronto, então vê lá. Vê lá vê. Malta, está aqui o ratozinho, depois devemos trazer também aí umas novidades em ambos os canais, mantenham-se atentos e desde já mano, obrigado por ir buscar daqui. Não sabes chegares lá em cima, o que estás fazendo? Vamos jantar. Então pessoal, o vídeo era para ter acabado ontem, só que para vos ser muito sincero, eu cheguei a casa tipo bué de cansado e já nem gravei a parte final que é basicamente esta, por isso já estamos no dia seguinte à viagem. Neste momento estou a tomar café no parque municipal de Mafra porque está bom dia, está um dia bonito cá fora. Apesar de tudo eu estou de casaco porque como estou meio aduantado está complicado de estar a arriscar, não é. Ontem não houve live porque eu não me senti em condições e ainda estou assim meio fuleiro, não sei como é que vou gravar nem nada, começo a marder muitos olhos e tenho o nariz sempre bastante entupido por causa da sinusite. Eu gostava de fazer live porque já não se faz uma live no canal há muito tempo mesmo. Vamos ver, se não dá para fazer live esta semana ou se este vídeo está a sair e não houve live hoje, vocês não fiquem tristes. Para a semana voltamos à rotina normal no canal. Como eu disse vão existir algumas novidades que ainda serão pensadas e serão vos comunicadas o mais rapidamente possível. e depois também serão traçados os objetivos para este ano de 2017. Contudo eu quero agradecer a todos os que têm dado apoio ultimamente aí no canal, vocês são simplesmente fantásticos. É por malta como vocês que eu continuo com esta aventura, porque realmente se fosse em termos de resultados de gameplays não continuava, como já estou farto de dizer isso, se calhar não continuava porque está muito fraco mesmo. Os vlogs têm estado muito bons apesar de tudo, só que aqui Mafra lá está, tenho problema de ter uma vida um bocado mais menótona para estar a fazer vlogs de uma forma tão regular quanto gostava. Qualquer das maneiras, vão existir novidades que como eu disse vos serão comunicadas e eu também não vos vou ocupar muito mais porque eu dou sempre grandes dissertações no final dos vídeos e o objetivo não é esse. Espero que vocês tenham gostado do vlog, se gostaram não se esqueçam de deixar aí um likezinho a apoiar e um comentário com a vossa opinião. Muito obrigado a todos que têm dado apoio e já sabem que nos vamos ver num próximo vídeo ou numa próxima live malucos. Zero auto.